Mas se eu soubesse o que a pessoa sofre... Está por isso o quê? Do coração. Estou a ouvir-te. Está aqui! Está aqui! Pobre esperta! Merda! Estamos chateados hoje. Estúpido. Logo dizes ao Joaninha, pá. Já não posso ir a pé? A descer? A descer, não posso ir a pé? Pode, mas não é a mesma coisa. Podias, mas não é a mesma coisa. Podias, mas não é a mesma coisa. É sério, isto faz a mais impressão que se serra na pata? Não. Faz, faz, desculpa. Está bem, mas não é tão hoje. Eu, por exemplo... Levas o muro que tu vais vir. Está sério, pá. Olha que estás filmado. Eu estou a fazer à polícia. Estás-me a jatear? Eu tenho isto filmado. Isto aqui é pista de descida. Posso ir a pé por aqui? Aquela é mais difícil. Esta já é fácil. Posso ir por aqui a pé? Pode, mas moras muito tempo. Não faz mora bem a pé ainda mesmo. Pois nada a pé. Tenho medo, só se vieres comigo. Tenho medo. Não. Tenho medo. Tenho medo.